Olha, no São João o comércio fica aquecido nas cidades. Aqui em Amargosa, por exemplo, a expectativa é que 20 milhões de reais sejam movimentados na economia local, exatamente com a chegada dos turistas, dos moradores, querendo comprar aquela roupa, para fazer um look bacana, para a festa de São João, tudo isso somente durante essa época do ano, um momento excelente para o comércio. O comércio fica aquecido mesmo no São João, aqui em Amargosa? Sim, super aquecido. Tem mais movimento na rua, durante a panfletagem nós conseguimos abordar mais pessoas também. Na nossa linha solar também nós conseguimos vender mais, onde o pessoal quer experimentar mais óculos e comprar óculos para poder compor o seu look. É super positivo, sim. Então é uma época que rende mais. Sim, uma época que rende mais e uma época muito esperada para o comércio de Amargosa. Ô, Dona Eus, São João, como é? Movimenta muito? Movimenta muito, movimento é muito bom aqui em Amargosa. E vende mais o quê? Aqui como a gente vende de tudo, vende um pouquinho de roupa, sapato, confecção infantil e sapato. O sapato é feminino, masculino. Movimento bom, hein? Movimento bom, graças a Deus. Você tá bonitinha. Arraiado à tarde, 2023. São João da Bahia, o maior São João do mundo. Governo do Estado. Governo do Estado.